Esse aqui é o meu preparador físico, o Luigi. A gente já trabalhou desde o ano passado nas Olimpíadas e agora a gente está nesse novo ciclo olímpico para Tóquio. E é isso aí, a gente está treinando de segunda, quarta e sexta, três vezes na semana a gente faz o trabalho de preparação física aqui na Care Club. Então é um trabalho muito específico, eu tenho atenção máxima. Aqui também é onde eu canso, me mato e me recupero também. A parte minha de recuperação também é toda feita aqui. O Dr. Gustavo Magliocchi também, que é meu médico desde 2009, trabalha aqui. A Carol do Spark Care também faz o trabalho de recuperação, de crioterapia também no gelo. Mas o cara que me quebra aqui é esse aqui. O trabalho do Léo é um trabalho voltado para a aquisição de força. O Léo está numa modalidade de natação onde ele requer muita força resistente. Ele já vem com um volume muito grande de treino na água e aqui a gente tenta focar no extremo, né? Melhorando a grossidade, potência e a força máxima do Léo. O Léo nos últimos meses, ele tem realmente melhorado bastante não só nas cargas fora d'água, mas também nos seus tempos dentro d'água, o que mostra que essa força que a gente tem adquirido aqui tem transferido para ele. E esse vai ser nosso objetivo principal aqui para frente. Deixar o Léo mais rápido e melhorando realmente os tempos dele na água. Léo mais rápido e melhorando realmente os tempos dele na água. Léo mais rápido e melhorando realmente os tempos dele na água. Música Isso foi só o aquecimento do treino. Vocês viram que teve alongamento, trabalho de estabilização e o trabalho do homem-araé aqui. Bom pessoal, com os levantamentos olímpicos a gente geralmente usa um push. O push é um dispositivo, um acelerônomo que faz com que a gente consiga mensurar a velocidade dos movimentos. Ou seja, hoje a gente consegue ajustar os níveis de força do Léo à velocidade ideal de treino. Então por determinado peso a gente sempre espera uma velocidade. Essa velocidade é sempre mostrada aqui no visor. Então a gente tem a cada repetição, a quantidade de força, uma quantidade de potência que o Léo gerou. Baseado nas informações que eu quero tirar. Eu quero saber velocidade, o que tem em cima de velocidade. Eu quero saber potência, o que tem em cima de potência. A gente tem em dois parâmetros, potência fibrica e potência médica. Então a gente ajusta as cargas sempre de acordo com a velocidade de push é o dispositivo que a gente usa para fazer isso. E aí a gente tem um resultado bem fidedigno do que eu estou fazendo. Tentando ajustar as cargas sempre de acordo com o que o Léo está conseguindo fazer hoje. Então se por qualquer razão ele estiver cansado, as velocidades não tiverem muito altas, a gente ajusta a carga para manter a velocidade ideal. Então o que faz que a gente termine a carga do dia, não é só a porcentagem de carga máxima, mas assim a velocidade do que ele está movendo na carreira. E aí E aí E aí E aí Vamos lá 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 Vamos lá